Capítulo II Da não incidência e da isenção Seção I Da não incidência Artigo V. O imposto não incide sobre Inciso I. A propriedade de veículo automotor integrante do patrimônio Palínea A. Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Palínea B. Dos Templos, unicamente quando vinculado a S. Suas finalidades essenciais Palínea C. Dos partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, unicamente quando vinculado a S. Suas finalidades essenciais e desde que Item I. Não distribuam parcela do seu patrimônio ou de suas rendas Item II. Apliquem integralmente no país os seus recursos, na manutenção dos seus objetivos institucionais. Item III. Mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livro revestido de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. A. D. Das autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo poder público, unicamente quando vinculado a S. Suas finalidades essenciais, ou a S. Delas decorrentes. Inciso II. A propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, prevalecendo a não incidência, nos casos de roubo ou furto, até o momento em que o veículo for recuperado. Parágrafo I. A não incidência prevista no inciso I deste artigo será reconhecida. Inciso I. Com base nas informações constantes do cadastro de veículos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. A. A. Na hipótese prevista na linha A do inciso I do caput deste artigo, bastando a comprovação de que o veículo é de propriedade da União, de um Estado, do Distrito Federal, ou de um município. A. Na hipótese prevista na linha D do inciso I do caput deste artigo, apenas em relação aos veículos que estiverem vinculados a S. Suas finalidades essenciais, ou a S. Delas decorrentes. Inciso II. Nas hipóteses previstas nas alíneas B e C do inciso I do caput, assim como nas situações não alcançadas pela linha B do inciso I do parágrafo I, ambos deste artigo, mediante requerimento do interessado, por ato da Secretaria de Estado de Fazenda. Parágrafo II. Declarada não incidência, ficam os beneficiários obrigados a comunicar ao órgão que administra o tributo qualquer alteração, que implique a cessação do benefício, no prazo de 30 a 30 dias, a contar da data, em que ocorrer a alteração. Parágrafo III. Constatada a ausência de comunicação, de que trata o parágrafo II, será cobrado do contribuinte, que tenha perdido a condição de beneficiar o imposto atualizado monetariamente, com os acréscimos legais, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, quando for o caso. Parágrafo IV. Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se veículo sinistrado, conforme a legislação pertinente, aquele retirado de circulação em razão de laudo de perda total. Parágrafo V. A não incidência sobre veículo sinistrado, condiciona-se à apresentação de documento oficial, que comprove a baixa de registro ou inscrição no órgão de trânsito do Distrito Federal. Parágrafo VI. A não incidência de que trata o inciso II deste artigo, vigente até 31 de dezembro de 2015, opera-se no exercício imediatamente posterior ao fato, e será reconhecida mediante requerimento do contribuinte, apresentado a qualquer tempo, acompanhado de cópia da ocorrência policial. Parágrafo VII. Nos casos de roubo e furto, a não incidência prevalece até o momento em que o veículo for recuperado, observado e disposto no parágrafo VI. Parágrafo VIII. Serão remitidas, até 31 de dezembro de 2015, as parcelas vincendas do IPVA referente ao exercício, em que ocorrer o evento determinante da não incidência, de que trata o inciso II deste artigo, não cabendo restituição de importâncias já pagas. Parágrafo IX. A remissão de que trata o parágrafo VIII, será concedida com fundamento nas informações constantes do cadastro de veículos do órgão público competente para registro e licenciamento, inscrição ou matrícula do veículo, e só se aperfeiçoará ao final do exercício da concessão do benefício, observado e disposto nos parágrafos X e XI deste artigo. Parágrafo X. A critério da autoridade fiscal, a não incidência poderá ser concedida de ofício, na forma do parágrafo IX. Parágrafo XI. Recuperado o veículo, o contribuinte comunicará o fato à Subsecretaria da Receita, no prazo de 30 dias, contado da data do recebimento do veículo recuperado. Parágrafo XII. Na hipótese do parágrafo XI, a base de cálculo, será reduzida em 1 barra 12 por mês do ano-calendário transcorrido, a partir do segundo mês do exercício. Parágrafo XIII. A não comunicação da recuperação do veículo implica presunção relativa, de que a recuperação ocorreu no mesmo dia do furto ou roubo do veículo, aplicando-se as penalidades dispostas no inciso III dos artigos 20 e 21. Parágrafo XIV. Sem prejuízo do disposto no parágrafo II, caso os veículos adquiridos pelas autarquias, e pelas fundações instituídas e mantidas pelo poder público, não estejam vinculados a esse suas finalidades essenciais, ou a esse delas decorrentes, os referidos entes devem, no prazo de 30 dias contado da aquisição, comunicar o fato à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Parágrafo XV. A não observância ao disposto no parágrafo anterior, implicará a cobrança do imposto atualizado monetariamente, com os acréscimos legais, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, quando for o caso.